Retornamos já a partir do dia 5 de fevereiro agora, as vitórias, o resultado, nós participamos no ano passado da Copa de Melo, fomos campeão no Sub-10 e vice-campeão no Sub-12, que foi a categoria do ano passado, e esse ano nós vamos participar de novo da Copa de Melo, só que esse ano as categorias mudaram, vão ser Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Importante a gente mencionar justamente esse trabalho voltado para as crianças aqui do nosso município, dando uma ocupação para a juventude. Muitas crianças, ao invés de estar em casa, na televisão, no celular, estão aqui no campo praticando esporte, evitando sedentarismo, fazendo a promoção da saúde. E como que funciona para aquelas pessoas que nos assistem, que tem filhos em casa, que queiram fazer com que participem, há inscrições abertas, como que funciona essa questão do projeto? Isso Luiz, por enquanto ainda as inscrições estão abertas, já tem bastante aluno já, pode estar entrando em contato através do WhatsApp ou da Secretaria de Esportes, aí os treinos aqui são, eu separo as turmas iniciantes, os meninos que já vão para o campeonato, né? E dia de terça e quinta são os iniciantes, e segunda, quarta e sexta os demais meninos que participam das competições. E sempre importante a gente mencionar que investir no esporte é investir em saúde também, né professor? Isso, exatamente, em saúde, no emocional, em tudo, em todos os aspectos aí do físico, mental e do corpo humano, né? E a garotada retornou aí no todo o pico nesse ano de 2024. Vixe, no todo o pico, parece que a energia deles aí já entrou passando a carga deles lá, né, das férias.